São João Paulo II, nascido Karol Józif Vostila em 18 de maio de 1920, na Polônia, foi o do 164º Papa da Igreja Católica, liderando de 1978 até sua morte em 2005. Ele foi o primeiro Papa não italiano em mais de 450 anos e um dos mais influentes do século XX. Karol Vostila cresceu em uma família humilde e perdeu sua mãe, irmão e pai ainda jovem. Durante a ocupação nazista da Polônia na Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou como operário enquanto estudava em segredo no seminário. Após a guerra, foi ordenado sacerdote em 1946. Nos anos seguintes, destacou-se como professor de teologia e foi nomeado Bispo Auxiliar de Cracóvia em 1958 e arcebispo em 1964. Em 1967, tornou-se cardeal. Como Papa, João Paulo II desempenhou um papel significativo no colapso do comunismo na Europa Oriental, especialmente em seu país natal, a Polônia. Ele usou sua influência espiritual e diplomática para encorajar mudanças pacíficas, como visto na sua relação com o movimento Solidariedade. João Paulo II também foi um defensor fervoroso dos direitos humanos, da paz e da dignidade humana. Viajou extensivamente, visitando 129 países e promovendo o diálogo interreligioso, além de ser um crítico do materialismo e da cultura do consumismo. Sua longa pontificação foi marcada por sua oposição firme ao aborto, à eutanásia e à pena de morte, enquanto buscava renovar a igreja em suas doutrinas e estruturas. Apesar de sofrer um atentado em 1981, no qual foi gravemente ferido, ele perdoou seu agressor e continuou com seu ministério. João Paulo II também foi conhecido por sua devoção à Virgem Maria, o que influenciou seu lema papal, Totus Tuls, ó Todo Teu. Ele faleceu em 2 de abril de 2005 e foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco, sendo lembrado por sua vida de santidade, coragem e liderança moral.